Bom dia potências infinitas, tudo bem com vocês? Cris aqui do canal Inspirações para Ser com mais um vídeo, mais um preceito, mais um estudo nosso aí pra gente tá começando o nosso dia mais abençoado, na mais perfeita ordem divina, com a maior facilidade que Deus o Universo criou pra nós e aqui, se você é novo, nós falamos sobre desenvolvimento pessoal, desenvolvimento espiritual e autoconhecimento, porque quando você se conhece, você vai longe, quando você conhece as leis universais quando você conhece como funciona a nossa vida, a vida de Deus, a vida da criação, tudo na sua vida começa a se encaixar como se fosse realmente um quebra-cabeça, porque às vezes a gente tá tão perdido, tão perdido, que a gente não sabe o que fazer da vida, porque a gente fica somente olhando pra fora. Lembra do preceito de ontem que fala a mente que não sintoniza com a benção de Deus? Com as ondas da benção de Deus? Por quê? Porque a mente está apegada ao que está fora, está apegada ao eu antigo, está apegada à criação aqui do mundo fenomênico e esquece que a criação começa na nossa mente. Tudo que tem no mundo, primeiro começou na mente. E tudo, gente, tudo, exatamente tudo tem consciência. Então, quando você estraga uma cadeira, quando você estraga uma roupa, quando você machuca uma plantinha, tudo tem consciência dentro do padrão daquela consciência. Não é a mesma consciência que nós, mas é a consciência dentro daquele mundo ali, do mundo do sofá, do mundo dos móveis, do mundo das plantas, do mundo dos bichinhos, dentro daquela consciência. Quando a gente pensa que tudo tem consciência e que tudo faz parte de uma única criação, de um único núcleo, a gente começa a tratar as pessoas, as coisas, os fatos, de forma diferente, de forma mais amorosa. Porque da mesma forma que foi criada uma situação, da mesma forma que você foi criado, da mesma forma que teu filho foi criado, da mesma forma que um móvel foi criado, é tudo começa na mente. Para criar um prédio, para construir um prédio, para ter essa roupa, primeiro veio a ideia na mente. E aí, as pessoas que estavam receptivas a esta ideia, receberam e começaram a praticar. E aí, todos os elementos colaborativos, cooperativos, começaram a surgir na vida dessas pessoas. Então, para a gente poder entrar aí, em sintonia com as ondas de Deus, entrar na frequência de Deus, a gente precisa sair deste ódio, deste rancor, parar de olhar para as coisas que já estão manifestadas. A lei da atração, ela é isso, a vibração é isso. Então, por exemplo, se a gente não quer guerra e a gente fica falando de guerra, o que vai aparecer? Lembra que uma vez eu comentei com vocês, que eu tenho uma amiga, eu falo que ela é a sombra e eu sou a luz? Porque ela vai mais, ela estuda mais esse lado, não que ela é ruim, nada, nada disso, aliás, é uma pessoa boníssima. Mas ela estuda mais esse lado, então ela vai atrás de, né, cuidar espiritualmente. Então, e eu vou mais para o lado aqui, que eu quero ver só o que Deus criou do lado bom. Não o que está aqui de ruim. A gente sabe que existe, mas eu não posso dar mais força para isso daqui do que para o bem. Porque o lado espiritual, vamos dizer assim, né, gente, da luz, ele não vai se intrometer no seu livre-arbítrio. Já o outro lado, o lado da escuridão, vai fazer com que você mude a sua opinião. Então, o seu livre-arbítrio vai ficar lá, o capetinha, que é a nossa mente. A nossa mente é o capeta, é o demônio que está infernizando você, ou a mim, ou todos. Porque a luz não vai fazer você mudar de ideia. Ela vai te mostrar o caminho, mas você tem o seu livre-arbítrio. E esse é o maior, um dos, né, o maior presente que Deus, o universo, deu para nós. Primeiro foi a vida. E o segundo é o livre-arbítrio. Então, o livre-arbítrio, a espiritualidade e a luz, jamais vai interferir. Jamais, já a escuridão, a sombra, a mente, o capeta, vai fazer com que você vá para o outro lado. Siga o outro caminho. É assim que a maioria das pessoas são dominadas. E não tem a ver, gente, eu falo aqui da espiritualidade, Mas quando a gente começa a estudar como a nossa mente funciona E se você pegar lá os ensinamentos de Neville, isso fica muito claro E mesmo aqui com o Masaharu Taniguchi, fica muito claro É você que cria determinadas situações na sua vida. É você. É assim que a nossa mente funciona. E é horrível, né, algumas pessoas não querem aceitar Que é ela própria que está criando tudo isso na vida dela E aí começa com desculpas, com palavrinhas, com conjecturas Com histórias, né, que viveu lá no passado E continua remoendo aquilo, continua regurgitando Continua ali ruminando o passado agora no presente Vai mudar? Não muda! Não tem como você ficar pensando no que aconteceu E mudar o seu presente Ou mudar o seu futuro, não tem como Não tem como, você vai estar sempre vivendo um looping Você vai estar sempre revivendo a mesma história Porque a nossa mente, ela foi projetada Pra olhar somente pra trás Quem que olha pra frente? A nossa mente espiritual O nosso eu sou O nosso eu superior O nosso eu interno O nosso eu interior Deus Que está aí Dentro de você Querendo expressar toda a sua Alegria através de você Expressar toda a sua Abundância Através de você Então, né, viu? Ele é muito claro E ele traz pra gente Uma confiança, uma convicção Uma fé Que é Extraordinário pra gente sair aí Desse looping da vida E começar a criar coisas novas Na nossa vida Através da nossa imaginação E do nosso sentimento Tá bom? Vamos lá pras nossas mensagens de otimismo Olha só Calar-se Quando um tolo nos dirige uma palavra É responder-lhe Sabedoria árabe Eu gosto dessa sabedoria árabe Que é muito boa, né? Calar-se Quando um tolo nos dirige uma palavra É responder-lhe E aí Aconteceu uma situação E é bem isso mesmo, né? E o pior é que assim Ficam Bravos Porque Acham que a gente tá Ignorando E não é É porque você não quer Responder Porque não vai adiantar Você responder E aí já é uma resposta De que você Não quer Falar Ok Eu adoro Essas Essas Sabedorias árabes Vamos lá pro nosso preceito Do dia 27 de outubro A providência Dizemos que não sintoniza Com as ondas Da benção de Deus Mas isso não significa Que Deus esteja punindo O homem Se um indivíduo Fecha os olhos E fica na escuridão Não é punição divina Mas por causa Da lógica E por causa Da escuridão Esse indivíduo Bate a cabeça Em algum lugar Sente dor Abre os olhos E muda de direção Nesse caso Não foi Deus Que bateu Na cabeça dele Ele próprio Bateu a cabeça E abriu Naturalmente Os olhos Sendo isso Uma lógica natural Aí sucedisse Desprovidência Ou orientação Quando pensamos Que deparamos Com alguma infelicidade Vem a orientação De Deus O que eu falei Pra vocês ontem Né gente Quando a gente pensa Quando eu pensei Meu Deus Quebrou o carro Que tá quebrando Um monte de coisa Aqui em casa Aí veio A orientação Que bom Que aconteceu isso Porque pelo menos Vocês não iriam ficar Porque isso Ia acontecer Gente Ia acontecer De qualquer forma Por conta Da gasolina Que travou Formou uma borra A gasolina Não subia Pro motor Pra poder funcionar Ia acontecer De qualquer forma Que bom Quando a gente Bate a cabeça Vem a providência divina E olha que analogia Legal né Que ele usou Aqui Quando um indivíduo Não sintoniza Com as ondas Da bênção De Deus Isso Não significa Que é Deus Que tá punindo Porque antigamente Era o que Que falavam pra gente Tá vendo Castigo divino Castigo de Deus Não É porque a pessoa Ela tá Com os olhos Vendados Está com os olhos Fechados Ela não está Enxergando A luz Não está Enxergando A luz E aí Quando você Tira A venda Quando você Acende a luz Tudo fica Claro Olha só Que coisa maravilhosa Então não é Deus que pune Lembra né Que eu falei Em algum preceito Que acho que foi Essa semana Inclusive Que quando a gente Se entrega A Deus As coisas Começam a funcionar Na nossa vida E quando você Fica querendo procurar Gente Muita explicação Pras coisas Querendo entrar E ir na lógica Do porquê Aconteceu isso Do porquê Aconteceu aquilo Para Para Tá Aconteceu É daqui pra frente Não quero mais Não quero mais isso Acabou Eu me amo Eu me aceito Eu me perdoa Eu me respeito Eu me amo Eu me aceito Eu me respeito Eu me perdoo É assim O que a gente Que a gente precisa fazer Não gostou do que criou Tá aí batendo cabeça Acenda a luz Tá aí batendo a cabeça Que nem cobra cega Não sei Em alguns lugares Fala cabra cega né Eu sempre falei Eu sempre falei cobra cega Tira a venda Pare de andar Que nem cobra cega Batendo cabeça E comece a olhar Pra frente Lembra Deus não olha Pra trás Deus não olha Pra trás Deus não olha O que você fez É daqui Pra frente O passado Não condena Ninguém Só condena Quando a pessoa Fica olhando Lá atrás Pro passado Aí ele condena Por quê? Porque você tá Olhando lá atrás Você próprio Tá se condenando Não é Deus Não é o seu passado É você É você Tire os olhos Do passado Pare de olhar Para trás Olhe pro que você Se tornou hoje Se admire Se ame Lembra que eu falo Pra vocês sempre Eu adormecia E ainda de vez em quando Adormeço falando Eu me amo Eu me aceito Eu me respeito Eu me perdoo Eu me amo Eu me aceito Eu me respeito Eu adormecia Eu adormecia Então lembra Sempre né Aquela coletânea De neve O despertar da consciência O link vai estar O link vai estar aqui Na descrição Ela abre o seu olhar Pra fé E convicção De que tudo na sua vida É possível A partir do momento Que você Fecha a porta Para as coisas externas Entrarem no teu ser E aí você Abre a porta Para o reino De Deus Para o paraíso Ser expressado Aqui na sua vida Fenomênica Agora E não é porque Você não está Enxergando Que nem eu falei Naquele vídeo Do Zebraham Não é porque Você não está Enxergando E já não está pronto Está pronto Só esperando Você Estar receptivo De braços Abertos Pra receber Como que a gente Entra no modo receptivo Admirando Agradecendo Vivendo feliz E tendo fé Que aquilo Já está Manifestado É certo É certo Que aquilo Que você Desejou Que você sonhou Que você praticou Vai dar certo Vai Se manifestar Vai ficar Visível No seu mundo Pra você E pra todo mundo Que está ao seu redor Que todo mundo Acaba aproveitando Todo mundo Isso é maravilhoso Na nossa vida Né Então olha só O que ele fala aqui Gostei dessa analogia E por causa Ó Se um indivíduo Fecha os olhos E fica na escuridão Não é punição divina Mas por causa Da lógica E por causa Da escuridão Esse indivíduo Bate a cabeça Em algum lugar Sente dor Abre os olhos E muda a direção Então abra os olhos Ou Olhe pra frente E mude A direção Da sua vida Mude A direção Dos seus pensamentos Tá bom Potências infinitas Como eu falei Vou deixar o link Aqui Do site Inspirações Para ser .com .br Aqui na descrição Pra vocês Acessarem E conhecer Aquela coletâneo Despertar Da consciência Esse aí É o primeiro passo Gente Pra vocês Além da decisão Além da decisão Ainda tem O passinho Que tá dentro Da decisão Que é você Começar A praticar Aí Os ensinamentos Como eu falo Pra vocês Começar a praticar Decida Pratique E aí Você vai Galgando Cada vez mais Manifestando Cada vez mais Os seus sonhos Aqui agora Na sua vida Tá Então O site Vai estar Aqui na descrição Inspirações Para ser .com .br Pra vocês Conhecerem Aquela coletânea O despertar Da consciência Maravilhoso De Neville Goddard Tá bom? Vamos ler mais uma vez Aqui A providência Dizemos que não Sintoniza com as ondas Da benção de Deus Isso não significa Que Deus Esteja punindo O homem Se um indivíduo Fecha os olhos E fica na escuridão Não é punição divina Mas sim A lógica Por causa Da lógica E por causa Da escuridão Esse indivíduo Bate a cabeça Em algum lugar Sente dor Abre os olhos E muda de direção Nesse caso Não foi Deus Que bateu Na cabeça Dele Ele próprio Bateu a cabeça E abriu Naturalmente Os olhos Sendo isso Uma lógica Natural A isso Se diz Providência Ou Orientação Quando pensamos Que deparamos Com alguma Infelicidade Vem a orientação De Deus Que coisa maravilhosa Né gente Abra os olhos Sintonize Para que você Receba Enxergue E sinta A orientação De Deus Na sua vida Tá bom Potências infinitas Que vocês tenham Mais um dia Abençoado Na sua vida Na minha vida E na vida De todas as pessoas Do planeta Eu amo vocês Fiquem em paz Tenha fé Acredite Acredite No seu potencial Infinito Acredite Que se você Tirar a venda Sair da escuridão Acender a luz Parar de olhar Para trás A sua vida Vai começar A mudar A sua vida Começará A ir para frente E não Para trás E não virar Um loop Infinito De decepções Tá bom Potências infinitas Até amanhã Com mais um preceito Mais um estudo nosso Aqui do dia 28 de outubro Eu aguardo vocês aqui Até lá Eu amo vocês